Música Tudo bem com vocês? Bom, como vocês puderam ver aí, a compra desse mês foi feita novamente lá no mercado atacadão, tá gente? O vídeo antigo do mês passado, de dezembro, foi no mercado do açaí, caso você não viu esse vídeo, eu vou tirar no card pra vocês verem, tá bom? E assim gente, a gente compara nos preços, a gente achou, tem algumas coisas no açaí que é mais barato sim, porém as coisas mais importantes, feijão, arroz, óleo, açúcar, a gente achou gente, que no atacadão é bem mais barato, tá? Então assim gente, no vídeo de hoje eu não vou dar valor total da minha compra desse mês, e eu queria saber isso de vocês, porque eu acho que, eu não sei se tem necessidade de mostrar quanto que a gente gasta, porque realmente tem muita gente que se espanta, tá gente? E eu acho isso um pouco chato, porque, né, como eu já falei, a gente tem uma criança, então a gente nem gasta isso pro nosso filho, a gente não mede esforços pra comprar as coisas pro nosso filho, tá gente? Esse mês a gente gastou até um pouquinho mais do que a gente gastava nos meses anteriores, por conta que a gente comprou refrigerantes, fardos de refrigerantes, que vocês vão ver no decorrer do vídeo, pra festinha de aniversário do Matheus, que é em março, a gente já comprou lá, gente, pra poder, é, já estocando, entendeu? Porque essas coisas são caras aqui onde a gente mora, então a gente já tá comprando lá algumas coisas pra estocando, tá? Bom, outra coisa que eu tinha pra vocês aqui, que eu ia perguntar pra vocês, era assim, teve uma moça que comentou no vídeo passado, que ela falou assim, Ah, eu queria saber o valor de tudo, então vocês querem que eu coloque, tipo assim, quando eu mostrar o feijão, eu mostrar o valor do feijão, da unidade do feijão, vocês querem que eu coloque na tela? Um por um? Ou vocês acham que não tem necessidade? Porque até hoje é só uma pessoa que me cobrou isso, tá gente? No caso, como vocês que mandam, né gente, vocês falaram que quer o valor unitário de cada coisa, eu coloco por vocês, dá trabalho, dá, porém se vocês quiserem, gente, eu coloco o maior carinho, tá? Então deixa aqui embaixo pra mim, se vocês querem que eu coloco o valor unitário, ou se não, se querem que eu deixe o valor total no final do vídeo, ou se não também, eu vou ser esquimando, então eu vou esperar vocês me responderem aqui embaixo no vídeo, tá bom? Então agora a gente fica aí com o que eu comprei agora nesse mês de janeiro, primeira compra aí de 2019, gente, graças a Deus, Deus nos abençoou, deu pra fazer mais uma comprinha, e que Deus abençoe também cada um de vocês, que vocês consigam fazer suas comprinhas mensalmente, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá ver o que a gente comprou esse mês. Bom, gente, já coloquei aqui as compras na mesa, pra mostrar pra vocês, aqui ó, eu vou começar a mostrar por aqui, tá? Esse aqui são fardos de refrigerante, como vocês podem ver, gente, né, pra consumo da gente aqui não, tá? Isso aqui é pra festa do Matheus, que vai ser em março, então quando a gente pega a promoção, a gente já vai comprando, né? Porque é pra não ficar tudo pra última hora. Aí aqui tem, então tem água, refrigerante, cerveja, aqui atrás tem, tem fanta ali atrás, tem enquate aqui, enfim. Então já estamos aguardando pra o mês de março, tá? Bom, aqui, gente, é as comprinhas desse mês agora. Então aqui a gente comprou, é uma caixa de leite ninho pro Matheus. Gente, a gente comprava aquele leite em pó, mas o Matheus já está com dois anos, nove meses, então a gente está tentando tirar aquele leite que é muito caro, né? Então a gente está comprando esse leite aqui, que é igualzinho, gente, é igualzinho de lata, porém é líquido, né? Então é bem mais barato. Bom, então aqui a gente pegou seis açúcares, aqui tem uma farinha de trigo, aqui tem um sal, aqui tem um pacote de arroz, porque ali dentro do armário tem três já, então só repôs. A gente pegou só um pacote, tá, gente? Quatro quilos de feijão, aqui em cima tem uma torradinha que eu amo. Aqui, já começa com as porcaria, né? Aqui tem pipoca de micro-ondas, que até que enfim, gente, eu comprei meu micro-ondas. Então tem bastante pipoca de micro-ondas aqui. Caixa de bombom, tem o meu chá, tem chocolate em pó. Vamos aqui pra trás já, né? Pra vir de trás pra frente, pra eu não perder. Aqui tem papel toalha. Aqui, gente, tava na promoção, ó, esse cereal da Nestlé, ó, vem quatro, tava R$18,90, gente. E um pacote do grande que vinha, acho que era um quilo, tava R$23,00. E aqui vem R$1,200, mais barato, R$1,200 por R$18,90. Então tem que pechinchar, né, gente? Aqui embaixo tem macarrão, tá, ó, tem macarrão de todos os modelos. Aqui é de sopa, aqui é comprido, aqui é parafuso e aqui embaixo tem aquele que é minha, tá? Aqui tem uma sopa, né, dessa pronta, que eu adoro. Aí vamos aqui pra frente. Gente, eu tô muito viciada nesse cup noodles aqui, ó. É de frutos do mar. Eu peguei logo quatro, gente, tava na promoção lá. Eu amei, não lembro o preço, mas tava na promoção. Aqui tem Nesquik, aqui tem maionese, aqui tem ketchup, aqui tem essência de baunilha, aqui tem o pêssego em calda que eu amo, gente, sério, isso aqui eu amo comer com creme de leite. Sou viciada nisso daqui com creme de leite e Nutella misturada. Ah, gororoba danada. Aqui tem queijo ralado, aqui tem o meu azeite maria. E agora, gente, vamos pra trás de novo, né? Aqui tem as bolachas. Essa bolacha aqui é muito boa, minha mãe adora essa bolacha. Gente, é muito gostosinha essa bolacha aqui. Aqui embaixo tem os sequilinhos. Aqui tem as bolachas passatempo. Tem essa daqui que eu gosto bastante, que é bem baratinha, gente. R$1,25 essa bolacha aqui, ó. E é muito boa. Aí vindo aqui pra frente, tem as minhas seletas de legumes, né? Aqui tem ervilha e cenoura. Aqui tem milho. Aqui tem salsicha em conserva, que eu adoro também. Aqui tem o meu sabor a mi. Aqui o meu fermento. Aqui tem uns 350 suco tang. Gente, eu tô viciada em fazer geladinho, tá? Se vocês quiserem ver como que eu faço geladinho com tang, vocês deixam aqui embaixo pra mim. Aqui tem goiabada, que meu marido adora. Eu não sou chegada em goiabada não, gente. Mas meu marido gosta, então eu pego pra ele. Então aqui atrás tem óleo. Cinco óleos. Vindo aqui pra frente tem salgadinho, gente. Vocês sabem, né? Não pode botar minha batatinha, que eu amo. Aí aqui tem um cocô, que eu também amo. Ó, peguei um de cebola e um de presunto. Aqui tem os títulos do Matheus. Vindo aqui pra frente tem uns azeitonas recheadas com pimentão. Nem vi que era recheado. Aqui tem leite condensado, creme de leite. Aqui tem massa de bolo pronta. Peguei uma de brownie e uma de laranja. Aqui tem coco ralado. Peguei aqui quatro latas de sardinha pra eu fazer torta de sardinha. Gente, a gente é viciada aqui em torta de sardinha. Aqui tem o meu sazon. Peguei, eu diminui bastante, gente. Eu comprava de seis a sete sabor de sazon. Agora eu só uso esses três aqui e dura bastante. Bom, aqui atrás tem a minha água com gás. Gente, essa água com gás, essa marca aqui é muito boa. Se você não gosta de água com gás, porque ela tem um gosto meio ruim, compra essa daqui, dessa marca Skin, que você vai gostar. Porque essa aqui não tem aquele gosto muito forte, muito amargo, sabe? Aqui, gente, tem o Mucilão do Matheus. A gente compra esse pacote grandão aqui. Desse sabor não tem pro grandão, não sei porquê, mas... Tá bom, né? Aqui tem o meu molho de tomate preferido, que vocês já sabem, né? Só uso salsarete, gente. Eu sou apaixonada por esse molho de tomate aí. Aqui tem farinha de mandioca grossa. Aqui tem a minha tapioca. Um quilo de goma de tapioca, já pronta. E aqui tem o nosso melita. Gente, você pode ver que a gente comprou pouca coisa, né? Porque tinha muita coisa aqui em casa, então a gente só repôs mesmo. Agora aqui a gente separei as coisas de limpeza, utilidades, assim, né? Tipo, coisas de higiene pra vocês verem, tá? Então aqui a gente comprou quatro pacotes de fralda. Uma tá em uso. A gente pegou pomada. Aqui tem cotonete. Aqui, ó, eu comprei, gente, mas não foi lá no mercado, não, tá? Foi aqui na minha cidade. No mesmo dia que a gente fez essas compras, eu parei o carro aqui na minha cidade, porque lá não achei. Eu comprei essas fraldas aqui, que é a fralda pra piscina. E elas são carinhas, gente. Vem, ó, 10 fraldas, eu paguei 35 reais. Mas tá bom, né, gente? Não é todo dia que usa, né? Bom, aqui eu peguei este sabão em pó. Muito barato lá, gente. 23 reais, 4,5 kg. E esses 4,5 kg, gente, sério, dura em torno de 3 meses aqui em casa. Então aqui eu comprei emaciante. Esse aqui dura em torno de um mês e meio, por aí. E agora eu comprei pro Matheus também. Então vai durar, acho que até mais tempo, viu, esse emaciante. Oi, mamãe. Oi, filha, tudo bem? Aqui tem o Lustra Móveis. Olha quem chegou aqui. Dá um oi pras meninas. Oi. Fala, se inscreve no meu canal que agora eu dei um canal. Fala, se inscreve no meu canal. Não. Deixa o like. Ah, que. Manda beijo pras meninas. Tá tudo picadinho de perna longa, tadinho. Bom, gente, aqui tem papel higiênico. Aqui tem sabonete. Aqui tem pasta de dente. Epa, toda vez que você perdeu no meu vídeo. Aqui é o que, filho? Escova de dente. Aqui tem desodorante da mamãe. Aqui tem desodorante do Rodrigo. Aqui, gente, tem... Mamãe. Que isso aqui, filho? Bom, aqui tem detergente. Olha, filho, lembra a mamãe. Bom, aqui tem detergente. Aqui tem o Ajax. E aqui, pra finalizar, temos saco de lixo. Bom, meus amores, então foi isso. A gente comprou... Foi só tudo isso daí, né? Como vocês podem ver. Não esquece de responder pra mim, tá? O que eu perguntei no começo do vídeo. Sobre se vocês querem... Sobre o valor. Se vocês querem que eu coloque o valor unitário. Se vocês querem que eu coloque o valor da compra no final do vídeo. Ou se não precisa nada disso, vocês também descrevam pra mim. Não se esqueçam, tá, gente? Eu aguardo muito a opinião de vocês. Eu não quero estar falando sozinha aqui, viu, gente? Eu quero contar muito. Interagir muito com vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de me seguir lá no Instagram, mulher. Pelo amor de Deus. Eu preciso chegar em 5k naquele Instagram. É que o Instagram tá parado. Então, se tu tem Instagram, mulher, já vai lá. Arroba o Fabiaraújo Blog. Me segue lá, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do meu like. E se inscreve no canal, caso não for inscrita. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.